E as vinte e três, versículo três, amém? Todos acharam? Vamos ler, amém? Versículo três Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia em ti Confiar no Senhor perpétuamente Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna Amém? Podês aceitar? Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Nós somos cristãos Nós temos que ter paz Amém? Nós não podemos perder a nossa paz Nós não podemos perder a nossa paz Porque nós confiamos em um Deus que tudo pode Amém? Aleluia a Deus Porque cuja mente está firme em ti A nossa mente está firme no Deus Que ele tudo pode fazer na nossa vida A nossa mente está firme no Deus Que ele faz milagre Que ele cura, que ele liberta Que ele abre porta onde não tem Amém, Jesus Amém, Pai Paulo e Silas estavam naquela prisão E justamente Eles estavam fazendo a obra do Senhor Eles libertaram de uma jovem adivinhadora E foram parar numa prisão E eles, a mente deles, estavam firme e confiando em Deus Amém? Naquela prisão eles só tinham um pensamento na mente dele Deus Confiar no Senhor perfeitamente Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna Quando nós confiamos em Deus Nós podemos instalação e configuração Que nós estamos confiando em Deus As portas podem estar fechadas Nós estamos confiando em Deus E Paulo e Silas naquela prisão começaram a orar Começaram a louvar o Senhor Por que, irmão? Porque a mente deles estava em paz Eles estavam em paz Não tem uma pessoa que consegue orar Quando ela não está em paz Nós só conseguimos dobrar o nosso joelho E falar com Deus quando nós estamos em paz Então aqueles dois servos do Senhor Estavam em paz No meio de uma prisão Açoitado, machucado Mas eles estavam em paz Glória a Deus Porque a mente deles estava no Senhor E eles ali oravam Louvavam E a minha noite houve um terremoto Glória a Deus E o alicerce daquela prisão Se apalou As correntes que prendiam eles se quebraram O Senhor O Senhor é que está me trazendo A memória que nós temos Que louvar e orar Você não está conseguindo manter a sua mente em paz Ore Louve e faça como Paulo e Silas estavam naquela prisão Louvando e adorando ao Senhor Amém Em vez de procurar Comece a louvar Em vez de reclamar Comece a louvar Porque o Deus que tudo pode Ele sabe De todas as coisas Não podemos olhar para a população E começar a louvar Nós temos que fazer Como Paulo e Silas fizeram Naquela prisão Eles somente louvaram E oraram ao Senhor Amém Eles não quiseram saber O porquê estavam naquela prisão Eles não perguntaram para Deus Porquê estava acontecendo aquilo com eles Eles somente louvaram E adoraram ao Senhor Porque o Senhor Ele pode nos colocar na prisão Ele pode nos tirar de uma prisão Ele pode abrir porta Ele também pode fechar A nossa vida é uma vida de estações Como tem o verão Como tem o inverno O outono A primavera A nossa vida espiritual Também é assim É estações Uma hora está boa A nossa vida material Uma hora está boa Outra hora não está A nossa vida espiritual Também é da mesma forma Uma hora nós estamos lá em cima Outra hora nós estamos lá embaixo E nós temos que conviver Com essas estações Com essas bases O crente que não sabe Conviver com paz Ele não a grita Passar por tripulação Glória a Deus O que testemunha Nós teremos a prisão Essa palavra Eu não canso de falar Essa palavra Essa frase deste mundo Tereis a prisão Nós temos de bom ânimo Nós temos que ter de bom ânimo Nós vamos passar por tripulação Nós vamos conviver em bom ânimo Mas nós temos que ter em bom ânimo Uma tripulação Como nós temos na bom ânimo Nós temos que louvar a tripulação Como nós louvamos na bom ânimo Porque a nossa vida Não é feita de bom ânimo Nossa vida não é feita de vitória Tem as derrotas Mas a derrota para Deus É como se fosse uma vitória Porque Ele está conosco Foi Ele que tem mentido Glória a Deus Amém Paul e Silas Estavam naquela prisão Mas houve um grande terremoto E vidas foram liberta E salva naquele momento Aquele cacereiro Ele foi liberto Aqueles cacereiros Conheceram quem era Deus na vida Daqueles dois homens Que estavam ali Então tudo acontece Com um propósito Na tua vida Não durme o teu coração Viva as estações Como tem que viver E louvando e adorando ao Senhor Viva as estações Que passam pela tua vida Como tem que viver Todo tempo louvando E adorando ao Senhor Amém Essa é a palavra Que eu tenho que deixar pra dizer Amém